Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Antes que vocês falem que esse vídeo não é do Hunter ou do Barquinho, nós estamos trabalhando no Hunter, dá uma olhada como que ficou, já estamos controlando sem fio, fazendo controle PWM dos motores e o Barquinho já estamos planejando para lançar o mais rápido possível. E esse vídeo está muito massa, pois a partir da potência da carga, a partir da resistência da carga, nós vamos calcular a reatância capacitiva de um capacitor para chegar no valor da capacitância para poder alimentar esse LED. Ou seja, você vai ver como ligar um LED na tomada de uma forma a garantir a vida longa do LED, a durabilidade dele e também o máximo aproveitamento do componente no que diz com relação à potência e sem jogar muita energia fora também. Vocês me desculpem aí ter demorado um pouquinho para postar o vídeo que o bicho está pegando mesmo, estava resolvendo os problemas aí. Vocês podem ver que quando o bigode não está bem agitadinho, bem bonitinho, é que o bicho está pegando para valer, entendeu? Mas vamos continuar, vamos para o vídeo que está muito massa. Para poder ligar o nosso LED na tomada, nós temos que rebaixar a tensão da tomada ao nível que o LED suporte, ao nível de tensão que o LED funciona. Mas quais são as tensões que os LEDs trabalham? Bom, se você tem um pouco mais de experiência com a eletrônica, você já vai saber de cara. Se não, é muito fácil galera, basta digitar no Google tabela de tensão dos LEDs e você vai ver várias tensões e a corrente de consumo de cada um. Nós temos os LEDs difusos, que são esses aqui, que tem a carcaça colorida, temos aqui um azul e um vermelho, e os LEDs de alto brilho, que tem a carcaça transparente e eles têm um brilho muito mais forte e consequentemente eles consomem um pouquinho mais de corrente e um pouquinho mais de tensão. Isso varia também de acordo com a cor dele e não só com o tipo de LED. Aqui nós vamos tratar dos LEDs de alto brilho. Eu tenho aqui em mãos azul e também vermelho. Além de rebaixar a tensão da tomada, nós precisamos convertê-la para contínua, pois ela é alternada. Nós temos que fazer isso, pois o LED terá uma vida útil muito maior quando ligado na corrente contínua, pois ele foi feito para isso. O nosso objetivo é construir um circuito que seja capaz de ligar o LED numa tomada, de forma a garantir a vida útil do LED e de forma a economizar o máximo de componentes possível, ou seja, minimizar o máximo de componentes. Esse daqui é um LED azul e a tensão dele é de 3 volts e em 3 volts ele vai consumir aproximadamente 16 miliamperes. Aí eu te pergunto, pense um pouquinho, qual que é o primeiro componente que você utilizaria, que seja barato, que seja simples, para que a gente consiga rebaixar a tensão da tomada para os LEDs. Lembrando que as tensões das tomadas, dependendo aonde você esteja, o estado que você esteja, pode ser 127 volts em corrente alternada ou 220 volts também em corrente alternada. Muito provavelmente o primeiro componente que veio à sua cabeça é um simples e clássico resistor e sim, na configuração de divisor de tensão, ele pode ser usado para rebaixar a tensão da tomada para que o nosso LED funcione e funciona muito bem. Então, sabendo a tensão do seu LED e também a corrente dele, juntamente com a tensão da fonte, que seria a da tomada, você pode tranquilamente calcular um resistor que terá a função de limitar a tensão e, consequentemente, a corrente em cima desse LED. É claro que eu ainda não terminei o circuito para ligar nosso LED, essa é só uma representação na qual o R-Load, que seria a nossa carga, representa o LED e R1 seria o resistor que nós iremos utilizar para dissipar toda a potência que não será consumida pelo LED. Mas existe uma grande desvantagem nesse circuito, qual que seria? A dissipação de potência. Devido à tensão da fonte elevada, em torno de 127 volts, por mais que nós tenhamos somente 16 miliamperes, a potência de R1 vai ter que ser muito grande, talvez algo entre 5 ou 10 watts de potência. E você estará dissipando energia de forma desnecessária, sem contar que às vezes é meio chato encontrar valores de resistores em potência mais altas. Mas lembrando, galera, dá certo sim e vai ficar bom, o teu circuito vai ficar resumido. Claro que nós teríamos que adicionar um diodo de proteção contra a polarização inversa no LED e também mais um diodo aqui para poder transformar essa nossa corrente alternada em somente meia onda pulsante. Mas e se eu falasse para vocês que daria para substituir esse resistor aqui por um capacitor? Nós poderíamos aproveitar a propriedade de reatância capacitiva do capacitor para poder reduzir a tensão no nosso LED. Mas como assim reatância capacitiva do capacitor, Mário? Que coisa é essa? A reatância, ela é como se fosse uma espécie de resistência, literalmente resistência, que alguns componentes reativos apresentam, como capacitores e indutores, a passagem de corrente alternada, moçada. E no capacitor, por exemplo, ela depende da frequência da rede e da capacitância. Então olha só, é um tipo de resistência que esse capacitor aqui, no caso da reatância capacitiva, vai apresentar ao ser percorrido como uma corrente alternada. É basicamente um capacitor virando um resistor e nesse caso nós iremos nos aproveitar dessa reatância capacitiva para conseguir rebaixar a tensão do nosso LED e o melhor, sem desperdiçar energia em forma de calor, pois o capacitor vai conseguir oferecer essa resistência sem dissipação de energia. É claro, existe alguma componente reativa dentro do capacitor, né? Existe, ele não é um componente ideal, um componente perfeito. Então vai haver uma dissipação de potência sim, mas bem mínima. Já vou deixar avisado aqui que nós iremos trabalhar com a tensão da tomada, que envolve 127 volts ou 220 volts. Então se você for uma criança, pede ajuda do seu pai para montar isso e toma muito cuidado. Esse circuito que nós vamos montar, que é basicamente uma fonte sem transformador, né? Utilizando o capacitor no lugar dele, eu recomendo para correntes de no máximo 100mA. Mas por que até 100mA, Marno? Porque daí o capacitor que você vai usar teria que ser muito grande para correntes maiores, o que inviabilizaria o uso do capacitor, tendo em vista que já ficaria bem grande e poderíamos utilizar um simples transformador. Outro detalhe desse tipo de fonte nossa é que ele não é isolado, então não encoste nenhuma parte do circuito e se for montar, monte numa caixinha aonde somente o LED fique de fora, sem ficar à mostra os seus terminais. E a vantagem dela, conforme eu comentei, essa é uma fonte pequena, com o mínimo de componentes possíveis e que não dissipa potência. Então vamos lá projetar ela para o nosso LED. Vamos aprender como calcular de tudo. A primeira coisa que nós temos que saber é quanto de tensão a carga vai precisar e quanta corrente ela vai consumir nessa tensão. Então, por exemplo, o nosso LED, ele conforme eu já citei, ele é um LED azul que em 3V vai consumir 16mA. A nossa tensão da rede eu vou medir agora diretamente porque eu quero fazer os cálculos com maior precisão possível. Neste momento minha rede está em 118V. Lembrando que eu estou em Santa Catarina, galera, Jaraguá do Sul, e eu estou usando um transformador para obter essa tensão porque aqui é tudo 220V. Então a tensão da nossa fonte V1 vai ser igual a 118V. A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a resistência total da nossa carga, que é esse LED aqui. A resistência vai ser igual à tensão da nossa carga dividido pela corrente da nossa carga. Então vamos por aqui. Então está aqui, galera. A resistência da nossa carga vai ser igual à tensão da nossa carga. Meu U às vezes parece um V e meu V às vezes parece um, tá bom? Dividido pela corrente da nossa carga. Isso vai ser igual a 3V dividido por 0,016A, que nós temos que converter de miliampere para 16. Então basta dividir 16 por mil. Isso vai nos dar uma resistência de 187,5 ohms. Para facilitar a visualização eu vou desenhar o diagrama do nosso circuito aqui. Então nós temos a fonte, o capacitor em série com o nosso LED. Pode ser representado como um resistor aqui, né? Nossa carga. Nós sabemos que RL vale 187,5 ohms. O capacitor nós temos que descobrir esse valor. Esse é o nosso objetivo, descobrir o valor do capacitor para pôr no nosso circuito, pois a carga ela é constante e a tensão e também a frequência é constante. Qual que é a frequência da nossa rede aqui no Brasil? 60 Hz aproximadamente. Como a frequência é bem estável, razoavelmente estável, a gente vai poder calcular tranquilamente C1, pois o seu valor de resistência depende da frequência e como ela é fixa não tem que se preocupar. Agora nós vamos calcular a impedância total que o meu circuito precisa ter para que no circuito circule uma corrente de 16 mA. Se você reparar, o circuito está em série e a corrente que circulará pelo resistor será a mesma que circulará pelo capacitor, pois eles estão em série. O que eu quero é a impedância necessária para que ligado em 118 volts, em corrente alternada, circule 16 mA. Mas por que você chamou agora de impedância e não de resistência? Porque a impedância, galera, ela é a soma vetorial da resistência mais a reatância. E nesse caso nós não temos um circuito puramente resistivo, temos componentes reativos no meio, então o correto é dizer que o circuito tem impedância. Então nós temos aqui que a impedância vai ser igual a tensão de V1, 118 volts, dividido pela corrente total que é 16 mA. Então isso vai ser igual a 118 volts, dividido por 0,016. Nossa impedância total é 7.375 ohms. Impedância também é dada em ohms. Só para você entender melhor a definição de impedância. Por exemplo, pegue um alto-falante. No alto-falante está escrito lá, impedância de 8 ohms. Porém, quando você bota seu multímetro para medir resistência, você coloca nos terminais do alto-falante e você vê que é sempre um pouquinho menos do que diz lá. Para um alto-falante de 8 ohms de impedância, normalmente você mede ali um 7.6, 7.5. É uma diferença bem grande para ser em precisão. O que acontece, galera, é que você não mediu a impedância da bobina. Você mediu a resistência ohmica da bobina. E a impedância é a soma da resistência ohmica, que provavelmente vai dar 7.6, mais a reatância indutiva da bobina. E para medir a reatância indutiva da bobina, eles submetem esse alto-falante a uma gama de frequência. Por exemplo, de 400 Hz até 1 kHz. Com isso, eles obtêm a reatância indutiva e somam junto à resistiva para te oferecer o valor da impedância. Agora que nós sabemos que o nosso circuito precisa ter 7.375 ohms de impedância para que no nosso circuito circule uma corrente de 0.16 mA, agora nós precisamos descobrir qual é a reatância capacitiva Xc que o nosso capacitor precisa ter para que circule novamente essa corrente de 0.16 no nosso circuito. E dessa forma, deixando 3 volts para que o nosso LED acenda. Basicamente, a reatância capacitiva Xc vai ser igual à raiz quadrada da impedância ao quadrado menos a nossa resistência da carga ao quadrado. Nesse ponto aqui, nós subtraímos a resistência da carga, pois nós queremos calcular somente a reatância capacitiva, ignorando a componente resistiva do nosso circuito. Como aqui a tensão é muito baixa se comparada a cada fonte, se você desconsiderar ou não, não vai mudar quase nada no valor do capacitor final, vai mudar muito pouco. Então, basicamente, você nem precisaria descontar a resistência. Mas vamos fazer isso para obter a maior precisão possível. Esse seria o correto. Isso vai nos dar 7.372.6 ohms que o nosso capacitor precisa ter para que circule novamente uma corrente de 16 mA pelo circuito e sobre 3 volts para o LED. Repararam que de 7.375 para 7.372 ohms é muita pouca diferença da impedância total para a reatância capacitiva? Logo, praticamente, você poderia desconsiderá-la, conforme eu falei, pois os valores de capacitores não são tão precisos ou existe uma tolerância muito alta nos capacitores. Agora, finalmente, podemos calcular o valor do capacitor. E ele vai ser dado por essa fórmula aqui. O valor do nosso capacitor em Farad vai ser igual a 1 sobre 2π vezes a frequência vezes a reatância capacitiva Xc. Esta formulazinha aqui. 2π, π é uma constante, f é a frequência da nossa rede, que é 60 Hz, vezes a reatância capacitiva. Depois é só fazer o inverso disso, né? 1 dividido pelo resultado e pronto. Então, nós temos o quê? 2π vezes... Aqui, galera, nós temos uma frequência de 60 Hz. Eu vou medir da rede só para ver quanto que está, para deixar mais preciso ainda. Então, nós temos aqui 59,98 Hz na nossa rede, 97 Hz. Então, podemos colocar aqui 60 Hz, não vai mudar para nada. E vamos inserir a nossa reatância, que é de 7372,6 ohms. Isso vai nos dar um capacitor com 359 nF. Já a tensão desse capacitor, eu sempre recomendo colocar a tensão dele maior do que o pico da nossa tensão alternada. Então, vamos sempre dobrar como regra, já que o dobro sempre vai ser maior que a tensão de pico. Então, para 127 volts, 118 no caso, vamos colocar 250 volts. Novamente reforçando, esse é o capacitor que precisamos para gerar uma queda de tensão em cima do nosso resistor de 3 volts, para que uma corrente de 0,16 mA circule no nosso circuito. Muito, mas muito massa esses cálculos aqui mesmo, né galera? A eletrônica sempre surpreendendo. Agora que o capacitor está calculado, nós precisamos converter de corrente alternada para contínua. Então, vamos finalizar o nosso circuito. Nosso circuito vai ficar basicamente assim. A nossa fonte, agora eu vou representar com 127 volts, 60 Hz. Aí nós vamos ter o nosso capacitor. Aí nós vamos mandá-lo para uma ponte retificadora. Você pode estar usando aquela ponte convencional mesmo, com 4 diodos, ou pode usar uma pontezinha simples, que suporte até 100 mA. E agora vamos ligar o nosso LED. Então, bora testar esse circuito na prática. Já ia esquecendo de colocar o diodo para proteção de pulsos inversos em cima do LED. Esse diodo aqui pode ser o 1N4007. Bom pessoal, está aqui nosso circuito montado. E só lembrando que se vocês quiserem comprar componentes com qualidade e bom preço, em cota mínima, acesse o balde eletrônica, o link está aqui na descrição. E vale lembrar também dos nossos cursos que nós temos aqui de eletrônica, que vai do básico até avançado, totalmente online, te entrega certificado. E o curso de manutenção para celular, que é uma das áreas que mais cresce aí no mundo afora. E nós também temos um curso que te entrega certificado e é 100% online. Link na descrição. E para os interessados na CNC 2.1, nós temos ela à venda e também o Botcam, que é o manipulador de câmeras bem legal. Conferem na loja, o link está na descrição. Esse é o nosso circuito montado, galera. E se você quiser saber o circuito completo, vai estar lá no blog, o link também está na descrição. O que nós temos aqui? Nós temos um capacitor, foi colocado aqui um capacitor de 470 nF, que era o mais próximo que tinha do valor de 259 nF. Claro, você sempre vai por um capacitor maior aqui, senão a corrente do seu circuito e a tensão na carga vai ficar muito baixa. Então uma fase vem para o nosso capacitor. Do capacitor vamos para um terminal da corrente alternada da nossa ponte e o outro terminal da corrente alternada vai para outra fase. Do positivo mandamos para o LED, o negativo da ponte retificadora também para o LED. Pode ser feito com os quatro diodos, que eu já mencionei. E o diodo para proteger o LED de pulsos inversos. Aqui é o nosso circuito, só que tem um probleminha, galera. Olha só que interessante. Se eu ligar esse circuito na tomada agora, o nosso LED vai queimar e eu vou mostrar para vocês. Olha só, vou ligar ele. Eu espero que a câmera pegue, que tenha frames por segundo para pegar. Mas se você não ver, pode confiar, vai queimar. Está vendo o LED ali? Vamos lá. 3, 2, 1, vou ligar. Olha lá, você viu que ele piscou? Vou ligar de novo. Olha lá. Estou ligando aqui, olha lá, piscou branco. Ixi, já era esse LED. E para te provar que esse LED já era, eu vou pegar aqui o LED com cuidado, tem que esperar o capacitor descarregar, tá? E vou ligar ele aqui na fonte de 3 volts, ó. Já era. O LED não funciona mais. Mas por que que isso ocorre se o nosso circuito está calculadinho? Isso ocorre porque o capacitor, no momento que ele está descarregado, ele se comporta como um curto. Ou seja, é como um fio, né? O pessoal normalmente fala. Então, no momento que eu energizo o nosso circuito, o capacitor, ele tem uma resistência muito baixa. Então, passa muita tensão para o nosso LED. Mas é durante um período muito, mas muito curto. Mas mesmo assim, as tensões envolvidas são suficientes para queimar o nosso LED. Eu vou descarregar o capacitor usando um resistor de 100 ohms para não danificar o capacitor, para que a gente comece o nosso circuito do zero, né? Com o capacitor descarregado. Aqui, galera, nós podemos utilizar um diodo zener inversamente polarizado, para poder aguentar, digamos assim, esse pico no momento que o capacitor está descarregado e se carrega. Então, o zener vai fazer o papel de regular a tensão em cima do nosso LED. Mas, Marlon, nós não calculamos o capacitor ideal para ter a tensão em cima do LED? Sim, calculamos, galera. O problema é na hora que liga aquele pico que gera. Porque depois do pico ele estabiliza, mas aí já queimou o nosso LED. Então, como que nós vamos ligar o nosso zener no circuito? Vamos voltar para o circuito. Nós somente vamos ligar o nosso zener de acordo com esse diodo retificador que nós temos aqui. Mas, Marlon, qual que é a tensão desse zener e qual a potência que você recomenda? Bom, a tensão dele, galera, eu recomendo pelo menos 1.7 vezes a tensão da nossa carga. Então, eu vou colocar aqui a R-load. Opa, V-load, desculpa. E a potência, pelo menos 1 Watt, para ele aguentar o tranco aí. Mas, por que 1.7 vezes a tensão da nossa carga? Qual que é a tensão da nossa carga aqui, galera? 3 volts do LED. 1.7 vezes a tensão do nosso LED vai dar aproximadamente 5.1 volts. Mas, por que não utilizar um zener com a mesma tensão do LED? Nós já vamos ver por que, galera. Vou colocar um LED que está funcionando e agora vou colocar o zener. Esse é um zener, só para mostrar para vocês, esse é um zener de 3.6 volts, que é bem próximo da tensão do LED, né? Para quem está se perguntando por que eu não posso utilizar um zener de mesma tensão do LED. Tem que ser 1.7 vezes maior. Então, o zener de 3.6, vamos ligar nosso circuito. Agora, eu vou ligar na tomada em 3, 2, 1. Olha lá. E o nosso LED funciona muito bem. Agora, nós vamos medir a tensão em cima do LED. A tensão em cima do LED está em torno de 2.66 volts. Agora, vamos medir a corrente. Para medir a corrente, vamos abrir o circuito. Cuidado que está energizado. E vamos medir aqui. Corrente 17.43 miliamperes. Muito próxima tanto à tensão quanto à corrente do que a gente calculou. Mas veja bem. A tensão estava com 2.66 volts. Poderia estar melhor. Mas será que está acontecendo, Marlos? A defasagem de tensão não está muito maior do que a de corrente? E está mesmo. E vou te dizer o porquê. Por causa do nosso zener. Deixa eu explicar certinho para você. O que acontece é que um zener inversamente polarizado, ele vai começar a conduzir, não em 3.6 volts, mas um pouquinho antes. E esse pouquinho antes, gera como se fosse uma resistência parasita, uma impedância parasita no nosso circuito. E isso acaba afetando os cálculos que nós fizemos. Aqui nesse gráfico das características do breakdown, nós temos a curva característica de um diodo zener. No eixo x desse gráfico, nós temos a tensão do zener e no eixo y, nós temos a corrente dele. Vamos pegar como exemplo um zener de 3.3 volts, que é esse cara aqui. Só para ficar mais fácil de visualizar, eu vou marcar aqui em cima. 1, 2, 3 e 4 volts. O que eu quero mostrar, galera, é que esse nosso diodo zener de 3.3 volts, ele vai começar a conduzir bem antes dos 3.3 volts, que é mais ou menos aqui, onde o gráfico está. Ele vai começar a conduzir, se você observar bem, olha só. Vamos pegar aqui esse ponto aqui, que vai estar com aproximadamente 2.1 volts. Então, esse ponto vai estar com aproximadamente 2.1 volts e ele já está consumindo, segundo o nosso gráfico, 40 miliamperes. Então, olha só. Então, não é necessário chegar nos 3.3 volts para daí ele começar a conduzir. Ele já conduz um pouco antes. Podemos ver que o diodo de 9V1, ele é um pouco mais linear. Então, se a gente não utiliza um zener com a tensão 1.7 vezes que dá carga, vai acontecer isso. Nós vamos colocar uma resistência aqui em paralelo. E essa resistência, como nós estamos utilizando um divisor composto de um capacitor e um resistor, qualquer um dos dois valores que mudar influencia em todo o nosso cálculo. Por isso que não podemos utilizar um zener menor que 1.7 vezes a tensão da nossa carga. Antes, tínhamos a tensão de 2.66 volts, não é? Eu vou tirar esse zener de 3.6 volts, que é bem próximo da tensão do LED, e vou colocar um zener 1.7 vezes maior que da tensão da carga. Esse zener que eu estou colocando aqui, ele é de 5V1, 5,1 volts. Agora, nós vamos medir a tensão. Vamos ligar novamente. Então, medindo a tensão aqui, você pode ver que nós chegamos a 2.9 volts, muito mais próximo do que 2.6. Então, o nosso zener estava influenciando, estava gerando um pouco de carga para o nosso circuito, o que influenciou em todos os nossos cálculos, né? Atrapalhou o nosso circuito. Esse zener de 5.1 V1 já consegue cortar todos os picos de tensão que poderiam danificar um LED. Mas os picos não vão ser de 5.1 volts, Marlon? O LED não é só de 3? Sim, mas vai ser por um período de tempo muito curto e essa tensão é muito baixa. Ao contrário de tensões muito maiores que nós teríamos sem o zener. Então, o zener só atua no começo, no pico. Depois, ele deixa o nosso circuito com as cargas livres, com os valores que nós calculamos livres. Você pode até fazer um teste, ficar tirando e colocando a tomada para ver se é algum pico, porque você gera mais pico na hora que está fazendo isso. Não queima o nosso LED e funciona, que é uma beleza. Eu espero que você tenha gostado. Se sobrou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu faço um vídeo complementar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Isso realmente apoia muito o canal, meu irmão de batalha. E muito obrigado. Até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco, com o Handler e com o Barquinho. Valeu!